Ah, tem, tem aqui, ó Fala lá, seus loucos, sejam bem-vindos a Qplayers Eu sou o Sandais e continuo aqui com Days Gone Só vou ali em cima Tem um acampamento aqui, depois eu volto lá É Reapers ou é saqueador? E aí, quando eles perceberam como essa merda dava certo, eles decidiram tirar dose por aqui E transformar todos nós em jogadores e essas fãs que eles contribuem com as merda dava Mas graças a Deus, finalmente, tudo isso acabou Pelo menos para o meu povo Continuem sóbrios, pessoal Continuem vivos Aqui é Mark Copeland Da Rádio Oregon Livre Não acredite nas mentiras Ah é? Você já perdeu um braço, Cope? Quando isso acontecer, você vai querer uma garrafa de whisky Ou duas, ou três Enquanto isso, cala essa boca Isso é que faz uma revolta Isso é que faz uma revolta Isso é isso Custou 10, hein? Ok Agora você pega o resto Não é nem viu Merda de fumata Eu vou tomar coisa Por que esse maluco fica andando de moto para lá e para cá? Sem rumo Maluco sem rumo do caralho Maluco sem rumo Desgaçado Desliga a luz Vai ver aqui Liga a luz O que é isso? Tem gente vindo O tiro não passou Como assim? Isso! Pega ele! Pega ele! Eles caíram! Eles caíram! Eu sei onde você está Avança Eu fui do dela! Não deixe de ela Eu vou avançar Eu estou passando Obrigado. 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 Eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com isso. Eu vou ficar com isso. Eu nem coloquei vida. Preciso colocar vida urgente. Eu botei foco e reenergia. Nossa, ele escapou. Ele escapou por um, três. Eu vou ficar com isso. Beleza. É, na verdade, ele não tava fazendo nada, né? Estava quietinho na dele. Eu que invadi aqui e toquei o terror nele. Eu que invadi o local dele e toquei o terror nele. Mas, né? Estou armando a emboscada de ficar aqui. Eu aperto ele. Desligar. Mapinha aqui. Mapa. Anotado. Ok. Emboscada de Dearborn. Caralho. Toque de qualidade. Estou subindo. Estou subindo. Estou subindo. Isso. 처�행as. themam para segurar o over Amb... vazando essa porra. Pior que eu vi. Quando eu vi já era tarde demais. Perdido sato. Não tem nada Agora Vou roubar um sucato Eu sou bem desse Nossa, então eu bora toda neira aqui pra baixo Depois eu vejo o negócio do buzzer Primeiro eu vou fazer O negócio de me arrumar O transformador Ah, já ativou o do buzzer Cadê o buzzer? Eu não sei Como assim não sabe? Eu achei que tava com você É, ele tava E aí ele se mandou Ou coisa do tipo Esqueciou Mas que merda é essa? Me larga Olha Ele pegou uma garrafa de uís Disse que ia pra casa Sei lá Puta puta Posso que você nem tentou impedir Ei A gente tentou Você precisa saber Quando deixar um cara vazar Saber Quando o cara já era Já entrou na missão Ricky, tá aí? O que foi? O buzzer foi junto Mas não voltou com eles Caralho Você tá indo pra lá? Precisa de ajuda? Não, eu acho O Roger tá fazendo Novo lost Luzman Luzman Medic Eu tô aqui Onde você se enfiou? Tá escurecendo Onde? Onde? Eu tô na fazenda Eu tô na fazenda Jesus Fica aí Tô indo te buscar Só Só fica aqui Isso, deixa comigo Deixa comigo Eu tô na fazenda O velho McDonnell Tinha uma fazenda Merda Cadê o negócio de gasolina? Sempre tem um vacilo de gasolina Aqui Agora não tem Vou precisar da minha moto Cadê? Vou precisar da minha moto Não sei, cara Eu preciso de negócio de gasolina Só isso que eu fiz Ah, nem tá contando gasolina Tá bom Então tá boa Esse aqui já tá contando Putz, tem que abastecer Porque tô com pouco O maluco O maluco vem emboscado Peguei o cara A fazenda é essa Foi aqui que a Rick disse Que a equipe de trabalho tava Booser Você tá aí? Boosman O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não, ele ainda tá aqui? Não, ele ainda tá aqui Um grandalhão Com um braço só Sim, sim Eu sei quem é Ele foi pra lá Pros lados daquela fazenda velha Achei que ele ia pegar uma carona lá Se você encontrar ele Diz pra ele ficar aqui Também tentando se matar Perder o braço Booser Você tá aí? O pesquisa diz que ele tava com Uma garrafa de whisky Aonde ele iria pra beber Uma garrafa de whisky Uma dessas fazendas Mas tá me dando bala demais Tá estranho isso Tem entrada, saída Tá muito estranho Um pequeno Um pequeno Um pequeno Um pequeno Tá muito estranho Entrada, saída Tão me dando toda hora As coisas de bala Tem que ser Usar Você tá aí? Não Não tá Essas Essas são as pegadas Da bota dele Tem que ser Parece que é Um livro muito bom Garrafa de whisky Vazia Espera aí Caixa de cerveja Um livro Um livro Um livro Tão me dando Um livro Eu vi Um livro Meu Deus! Acertou, meu Deus! Olhei de Atalaya! Tchau! 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 Começou a parecer uns bichos diferentes agora O que é isso? Ok, vamos ver o que aconteceu aqui O que é isso? O carro acertou ele já está vazio Para lá, caralho O esquiz acertou Ele está indo para casa Ele está a pé, não pode ter ido longe Não precisa da minha moto Booser Boosman! E aí, Dick? Como é que está, irmão? Você disse que estava na fazenda Eu acabei de sair de lá E você não está na fazenda, Booser Ah... Oh... Oh... A outra fazenda Dick, eu... Eu... Fui para a outra fazenda Saca? Saca? Eu... Achei meia dúzia de senhores Eu resolvi dar uma volta Saca? Só... Uma voltinha ao Porto Sol Então... Eu... Eu fui andando até... A outra fazenda Saca? Saca? Uh... O velho McDonald tinha uma fazenda E aí... E aí... E aí... Ah... Merda... Ah... Jesus, pelo menos... O que está fazendo? O ovo... O... Ou... laughter... Uh... Porca de silicone... Deiała... É... ï... E aí... E aí... E aí... É... 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 Ok, vamos dar uma olhada por aí. Pra qual lado? Mais garrafas de cerveja. Vazias. Mais rastros. Ok, então você não tá no curral. Na casa, é. Parece um curral. Só que não. O que ele tá falando aí? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Buzzer, bebê, bom. É óbvio que ele, é óbvio que ele não tá aqui, né? Aí eu vou chegar aqui Eu vou subir Que vomitou? Mais uma garrafa de cerveja A cama tá molhada Eu não vou perguntar Buzzer, cadê você? Buzzer Dick, eu achei que você tava vindo Tomar uma cerveja comigo e dar um rolê Buzzer, onde você tá? Dá uma olhada em volta Me diz o que tá vendo O que tem por perto Me dá uma referência a qualquer coisa Ah, eu já te disse Ah, olha só isso Olha o que, Buzzer? O que tá vendo? A estrada A estrada tá Uau, tá Desapareceu Tipo, alguém veio Sei lá E... Levou ela embora A estrada Já era? Pois é Como se alguém veio E... Só... Levou tudo embora Sumiu Eu tô andando E... Andando E... Agora a estrada sumiu Aonde... Aonde você tá indo, Buzzer? Pra casa É pra lá que eu tô indo Pra casa Fica aí Fica onde você tá Se abaixa Mesmo Nossa, tem outro negócio da Nero aqui Tem um 2 aqui Conde, tenta escutar minha moto Eu tô indo Você tá indo lá pro... Não me esconder Porra nenhuma Eu tô indo pra casa Jake, pra casa Porra, Buzzer Caralho, vai dar muita bosta isso Comprimicado Tem que ser ele Tem uma pegada Ele não foi por aqui Comprimicado O que temos aqui? Isso aqui Beleza... E aí, solta o serviço de onde saiu? Ainda consigo Pegadas É um bingo Não posso dar uma carona pra ele sem a moto Vou precisar da minha moto Buzzer, tá aí? Eu tô chegando Eu segui teus rastros Do jeito que você me ensinou Buzzer, qual é, cara? Fica parado, por favor Ele tá ali Não, Lery, eu vou pra Faruel Não, não, você não quer fazer isso Não, quer me bater? Manda ver Entra na fila Atrás deles Nossa, tem uma ordem Pode vir Ok Então é isso É assim que eu vou partir Não, não, acho melhor não Hã? Luzer? Hã? Irmão? Luzer? Na noite que a tua patroa foi morta O que que eu te disse? O que que eu te falei, hã? Eu te achei depois de meia caixa de uísque Você ia beber até morrer O que que eu te disse? Você pegou uma garrafa E matou inteira Foi muito uísque E você disse que se eu bebesse até morrer Você ia junto comigo Irmão serve pra isso Como eu disse, Buzzer É isso? É assim que a gente vai partir? Meu Deus Tá, vamos sair fora daqui Vai, vai, vai Morito Bom, acelera então Carros Carros quebrados Eu tô vendo, Buzzer Caralho Caralho Tremáticos Ah, eu tô vendo, Buzzer Não me pega não Esse foi o último Vamos ficar bem É, eu sei Eu sempre soube Aê, diga Buzzer, escuta Não, eu só quero dizer Valeu Mesmo Buzzer Não, não, só me escuta Caralho Você veio até aqui E salvou meu rabo De novo Tô te devendo Te devo Não, não, Buzzer Eu, eu que devo Beleza, olha só Se não fosse por você Eu Você vai ficar bem Ah, pode Tem uma cama Me chamando Você quer ter que enfrentar A horda de si Fudeu Assim, de bate pronto Assim Sem estratégia Caralho Com 100% De gasolina Ainda bem Pensei que eu ia ficar Sem gasolina Da pra cá Da pra lá Sim, Rick Eu achei Como ele tá? Bom, digamos que Amanhã ele vai ter Uma puta ressaca Uma ressaca Beleza Eu vou lembrar disso Quando eu passar lá Pra falar com ele Às seis da manhã Sim, sim Graças a Deus Ele merece Tá, tem uma missão Aqui Missão É, provavelmente Só conversa Só bate papo Quer ver Ei, Rick Eu, é Queria te pedir um favor Ah, e aí Sobre o braço do buzzer Eu vi o gancho Que você fez pra ele E Ficou ótimo Mas, ah Você não acha que seria legal Se Em vez do gancho Sei lá Fosse uma faca Ou uma espada Uma coisa parecida Tudo suja Tudo sujo Eu achei uma ótima ideia Eu vou dar uma olhada E te digo pelo rádio Que eu preciso Ok 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 Ah, ah, ah Obrigado.